Música Bom dia, sexta-feira está começando mais um Papo Alternativo e eu vim hoje para uma coisa diferente vou fazer um passeio histórico pelo imaginário do Nordeste estou aqui com a Alexandre que já está caracterizada Alexandre é artista plástico e ele vai me mostrar um pouquinho do cangaço vocês provavelmente já ouviram falar de Maria Bonita Lampião, Corisca e Dada mas a gente vai ver esses personagens de uma forma um pouco diferente vamos lá, Alexandre? vamos lá, vai ser Música 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 Vamos começar agora com a Alexandre Mourão que é o artista aqui da exposição ele é professor universitário também Alexandre, obrigada Obrigada É... a pergunta que a gente estava conversando aqui eu estava falando com o Alexandre antes da gente começar a gravar que a aquarela me remete à delicadeza e o cangaço já me remete a uma coisa um pouco mais violenta eu queria que falasse um pouquinho dessa junção aqui da exposição É, foi bem subjetivo mesmo de trabalhar com esse tensionamento entre duas temáticas aparentemente opostas, que é a delicadeza da aquarela que é uma artista bem aguada, você trabalha muito com essa questão espontânea e o cangaço tem toda uma temática da arendez, do sertão, né, de preto e branco então eu quis trazer para essas pinturas também um pouco esse universo pictórico das cores, né de tentar trabalhar, basicamente, qual parte delas são feitas a partir das fotografias do peixe do quebrado peixe, março, macete, preto e branco, lá em 26 então trazer mais cores para o cangaço, né e pensar de que maneira esse estético hoje está sendo presente na nossa contemporaneidade então é muito também com essa relação de tensionamento entre essa delicadeza e também o cangaço tem muita essa imagem, né, da, né do cangaço violente, do forte mas ao mesmo tempo eu gosto de trazer mais sensibilidade para essa temática, né então a aquarela foi um pouco também feita com esse objetivo, né de pensar sobre essa dimensão de duas coisas aparentemente distantes gente, a exposição é gratuita, tem quantos trabalhos? são 19 delas, 19 aquarelas, tem mais um trabalho feito uma artista convidada, que é a Raíssa Pinheiro, que ela fez com os bordados, o bordado à mão está exposto também ali esse trabalho que a gente teve aí no final também, que é uma, como se fosse uma instalação você precisa tirar de um colo você pode interagir com a larga é, coloca o chapéu e vai tirar um colo, como eles tiravam, né e os financeiros, eles pousavam muito para a foto eles estavam preocupados também, eles estavam preocupados também em eternizar a imagem dele João Pinheiro era um grande marqueteiro, assim, da imagem dele eles sabiam que ele ia ficar para a eternidade de fato, dentro daquela pastilha lá com um beijo em Abraão fizeram um vídeo, né no vídeo dele você pode ver, inclusive, propaganda diferente dele, assim, de coisas do outro então era um cara que estava pensando justamente nessa de como a imagem dele ia se perpetuar nesse projeto então fica aqui o convite para conhecer essa exposição não vai, eu vou ficar caçando vocês pensaram que eu tinha ido embora? não fui não porque hoje é sexta-feira, né, gente tem um monte de atrações da cidade eu vou destacar duas atrações aqui para ajudar vocês a escolher o fim de semana uma delas é o show da Banda Raja que vai ser agora, no sábado a partir das 16 horas do Real Poupa a Banda Raja é uma banda bem conhecida tem um reggae autoral muito bacana vale a pena, quem não conhece, vale a pena conhecer quem já conhece, vai lá, prestigiar do Sal Reyes custa nada, né, sábado, vai fazer o quê? vai ficar em casa, não, né e além de tudo, temos estréias em cinema temos três estréias, temos comédia, temos biografia mas eu vou destacar o filme do Pedro Almodóvo um cineasta espanhol extremamente conhecido vocês provavelmente conhecem e o Almodóvo, ele está lançando o filme Doi Glória na verdade, ele está estreando aqui agora o filme, e é um filme um pouco mais autobiográfico ele fala sobre um cineasta de meia idade com uma crise criativa e é diferente, porque a gente está acostumado quando a gente fala de Almodóvo a um filme mais humor com cores muito vibrantes uma estética fotográfica bem vibrante e esse filme não esse filme é mais melancólico tem umas cores um pouco mais sombrias a estética é totalmente diferente e é, basicamente, ele já falou que é autobiográfica ele fez a trilogia, que começou em 87 com A Lei do Desejo no elenco, Antônio Bandeiras que já fez vários filmes na Almodóvo e Bernardo Cruz, que é uma das suas musas no cinema essa é a nossa dica Top Alternativo volta na próxima sexta-feira não deixe de nos acompanhar até mais A Lei do Desejo